Olá, aqui é a professora Melissa Barbosa da equipe do Mairo Vergara e a expressão de hoje é take the cake, ficar com o bolo. A gente usa take the cake em duas situações bem diferentes. Uma é para dizer que alguém, alguma coisa ou alguma situação é a melhor, ou seja, a gente pode usar take the cake como um elogio, né, num contexto bem positivo, mas a gente também pode dizer que algo takes the cake por ser o pior, né, a pior coisa, a pior situação, a pior pessoa, não sei, take the cake. Então, take the cake pode ter o sentido de o melhor ou ainda de o pior, né, a gente então tem que prestar muita atenção para ver como essa expressão está sendo usada, né, para a gente saber se é um elogio ou não. Não é muito difícil, nós vamos ver esses dois usos nos exemplos. Então, a gente vai começar com frases positivas, né, que são elogios. Thanks, you guys take the cake. Obrigada, vocês são os melhores. Esse é o sentido dessa frase, né. Alguém, um grupo de amigos, um grupo de pessoas fez algo para alguma outra, né, e essa outra, então, está agradecendo, dizendo, obrigada, vocês são os melhores. Thanks, you guys take the cake. Aqui também temos um elogio, uma situação positiva. You've done some nice murals, but this one takes the cake. Então, você já fez alguns murals, bacanas, bacanas, mas este é o melhor. Então, a pessoa está elogiando o trabalho de alguém, né, um artista plástico, né, que faz murais, a pessoa está dizendo, olha, tu já fez alguns murais legais, mas esse é o melhor de todos. You've done some nice murals, but this one takes the cake. Os outros exemplos vão ser todos de críticas, de situações negativas, né, em que a pessoa usa take the cake. I've heard some ridiculous excuses before, but that takes the cake. I've heard some ridiculous excuses before. Então, eu já ouvi algumas desculpas ridículas antes, mas essa, a gente pode dizer o cúmulo, né, é pior de todas, é pior, é a desculpa mais ridícula que eu já ouvi. I've heard some ridiculous excuses before, but that takes the cake. Mas essa é a mais ridícula de todas, essa é a pior, essa é o cúmulo, a gente pode dizer. Então, eu já tive alguns ferimentos, né, bem, bem sérios, a gente pode dizer, mas este é o pior de todos. Então, aqui alguém caiu, se machucou, teve algum acidente, né, e tá dizendo, olha, eu já me machuquei antes, mas este ferimento é o pior de todos. I've had some pretty bad injuries, but this one takes the cake. Aqui a gente tem a palavra pretty, eu acho que a gente já falou dessa palavra outras vezes, não custa lembrar. Claro, pretty tem o sentido também de bonito, bonita, né, mas pretty também pode ser um intensificador. Neste caso, tem o sentido de bastante, mas não extremamente, né, quando algo é pretty é uma coisa, em português a gente diz bem. Eu trouxe mais alguns exemplos para ficar mais claro de pretty neste uso de bem, né. A casa tem quatro quartos, então ela é bem grande. The house has four bedrooms, so it's pretty big. It's pretty hard to explain, é bem difícil de explicar. Então, pretty, né, é uma palavra, a gente vai ter que ver também como ela está sendo usada pelo contexto, para a gente ver o que ela significa, pode ser bonito, bonita ou ainda bem, né, quando algo é consideravelmente, mas não extremamente. Geralmente a gente traduz por bem, ok? Vamos voltar para a nossa expressão. Quando eu descobri, find out é um phrasal verb, tem o sentido de descobrir e o passado de find é found. Então, when I found out, quando eu descobri, he had been reading through, que ele tinha, né, que ele estava lendo, to read through é ler com calma alguma coisa, né. Então, ele estava realmente examinando, lendo as minhas mensagens de texto bem. Isso foi o cúmulo, ou seja, foi o pior que essa pessoa já fez, né. That took the cake. When I found out he had been reading through my text messages, well, that took the cake. Quando eu descobri que ele estava lendo, ele estava bisbilhotando as minhas mensagens de texto, bem, isso foi o cúmulo, a gente pode dizer em português. Find out, então, é um phrasal verb, né, tem o sentido de conseguir informação sobre alguma coisa, ou sobre alguém, ao se perguntar, ao se ler algo, né, descobrir algo, obter alguma informação. Trouxe mais algum exemplo aqui. Trouxe mais um exemplo. Can you find out what time the meeting starts? Então, você pode descobrir, tu pode, né, descobrir que horas a reunião começa. Find out, né. Can you find out? O passado fica found. E read through. Também é um phrasal verb e tem o sentido de ler, mas ler com muita atenção, com muito cuidado, né. Pode ser pra procurar erros, né, quando a gente tá revisando algo, por exemplo, revisando o e-mail de trabalho, antes de enviar, pra ver se não tem nenhum erro, ou ainda pra ver os detalhes com calma. Então, read through, ler com atenção. I read through the first paragraph again. Então, eu li com calma, eu li com atenção o primeiro parágrafo de novo, né. Então, vamos voltar até pra essa frase, tem bastante coisa interessante, agora que a gente já viu bem o uso dos dois phrasal verbs que aparecem aqui. When I found out he had been reading through my text messages, well, that took the cake. Isso foi o cúmulo. This latest plan of yours really takes the cake. Então, este último plano, né, o mais recente, o último plano de vocês ou seu, né, dependendo se a pessoa tá falando com uma pessoa ou com mais de uma pessoa, realmente é o cúmulo, ou seja, é o pior plano de todos que vocês já fizeram, né. This latest plan of yours really takes the cake. O último plano de vocês, o plano mais recente de vocês é o cúmulo, é o pior de todos. Então, take the cake, né, o melhor ou o pior, a gente tem que ter cuidado pra ver o contexto, mas não é complicado, né. Ok, that's it for today, é isso por hoje, I hope you enjoyed it, espero que vocês tenham gostado. Nas informações sobre o vídeo tem um link pra um artigo sobre Take the Cake no nosso site. Todas essas frases estão lá e tem outras, todas gravadas por um falante nativo, você pode ouvir quantas vezes quiser e estudá-las com o Anki. Thank you very much, see you next time!